3, 2, 1... E você consegue parametrizar a sua carga Pegar a sua carga certinha De onde você quer sair, pra onde você quer levar Pra poder participar do combo Então esse é um vídeo extremamente rápido Pra dar essa dica pra vocês Então se você gostou, já vai se inscrevendo aqui no canal Deixa o seu like Vamos rodar a vinheta e voltamos na sequência Chega, tá, tá bom Cara, é o seguinte No TSS Tools Pra você que ainda não conhece esse programa Eu vou colocar no card Que tá aparecendo pra você em cima aí agora E vou também deixar o link Que é esse vídeo aqui, ó Que eu ensino Eu ensino como que você instala esse programinha, cara É esse vídeo que está exatamente aqui, ó Esse vídeo aqui, ó Dessa capinha aqui, ó Certo? Eu vou deixar o link pra vocês aí Pra você assistir o vídeo Se você ainda não tem instalado E não sabe do que eu tô falando Vai estar já aparecendo o card E vou deixar um link aí pra você Vai lá e assiste Depois você volta aqui Pronto Partindo do princípio que você já sabe O que é esse programa E já sabe pra que ele serve Cara, você vai vir no seu Eurotruck Certo? Eu aqui já tô Deixa eu só confirmar Tô aqui, né? Online Deixa eu mostrar pra vocês que eu estou online No mapa Promods, certo? Que é o mapa que a gente tem rodado no comboio Mapa Promods Online Bonitinho Galudão Tá aqui, ó Certo? Estamos online Sim, senhor Estamos online Certo? Aqui, ó Apertando o tab Você vê que estamos online Sim, senhor O que você vai fazer? Depois que você carregou Você já tá com o caminhão lá Você vai vir aqui, ó Vai em salvar jogo Dá um nome qualquer Eu costumo usar esse nome aqui, ó Atual Pronto Talvez o jogo Certo? Show Beleza Por quê? Porque agora a gente vai acessar esse perfil aqui pelo TSC Tools Quando você abre ele Deixa eu mostrar abrindo aqui, ó Quando você abre ele, ó Ele vai ver se tá a versão atualizada, né? Você deu um OK Que é o primeiro ponto que tem que tá Senão não funciona Tem que tá com a versão atualizada Depois Você já vai perceber que ele já leu o seu Eurotruck Já leu os seus profiles aqui, ó Os seus mapas, né? Na verdade E leu todos os seus autosaves Aquele caralho todo Pronto Lembra que a gente salvou no save chamado atual? Então você vai carregar ele aqui Até aqui a maioria sabe Beleza Vai dar um carregar e ele vai puxar aquele perfil Naquele perfil é onde eu tenho tudo salvo ali, ó O meu XP Meu dinheiro E aquela coisa toda Tá tudo salvo nesse perfil atual E é onde eu vou carregar a rota Certo? Muito bem Vou vir aqui em mercado de frete Vamos simular uma situação aqui, ó Vamos carregar uma rota Imagina que eu vou pegar uma rota aqui em Rovaniemi Rovaniemi Certo? Vou pegar aqui, ó Rovaniemi Então você pode ver que nós temos Vamos pegar uma outra cidade Ó, aqui tem só três Beleza Merluza Merluza não Merluza não é cidade, caralho Kenjarvi Kenjarvi É o nome da cidadezinha Você pode ver que só tem três cargas Kenjarvi Kenjarvi Certo? Vamos botar uma carga lá naquela cidade Origem Quilo aqui, ó IJK Ken, 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 Ken Kenjarvi Certo? A empresa que tem lá Só tem uma, né? Só Norm Norscan Vamos colocar aqui pra Tornio Vai, igual tá Estocolmo Pronto Na BHV Certo? Kenjarvi Estocolmo Norscan BHV Vou colocar uma carga qualquer aqui Vai, trigo Vai, foda-se Trigo Vou adicionar aqui, ó Certo? Então Kenjarvi Kenjarvi Pra Estocolmo Norscan BHV Certo? O que que eu vou fazer? Salvar Vai dar uma mensagenzinha aqui, ó Piririm Ok O que que eu vou fazer agora? Não vai aparecer aqui, óbvio, né? O que que eu vou fazer? Agora Lembra que a gente veio aqui primeiro e salvou? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos carregar Então vai vir aqui Clico de novo em atual E clico em carregar Porque agora ele vai carregar Esse mesmo save Porém Com essas novas informações que a gente inseriu Beleza E aí Depois que carregou O pessoal vai vir aqui, ó Cadê? Mercado de frete Vamos clicar na cidadezinha Clica na cidadezinha Na cidadezinha lá Tá vendo que por acaso ele sumiu com uma carga Mas tá vendo a carga que a gente queria? Aqui, ó Kenjarvi Estocolmo Tá vendo ali, ó Trigo Legalzinha É só clicar aqui em definir GPS Tá Feito, cara Não tem segredo É simples, cara É só você seguir esse espaço certinho Que vai dar boa Então, cara Segue certinho aí Se você tiver alguma dúvida Põe nos comentários aí Deixa aí nos comentários Que a gente responde É muito simples E é muito rápido Pra você estar Parametrizando sua carga No mapa Promods Pra participar do comboio conosco Certo? Lembrando que O link Do nosso grupo Do comboio furacão Tá aqui na descrição Nosso grupo lá No WhatsApp E não vai embora Se se inscrever no canal, hein? Valeu? Um forte abraço Tamo junto Fala nóis Tchau 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 Tchau